Então, o primeiro ponto de partida é comunicação é movimento, é tornar comum, a ação de tornar comum. Então, não é uma responsabilidade apenas do emissor, é uma responsabilidade também do receptor. Ela pressupõe dois pontos, um de partida e um de chegada, autoconhecimento para o relacionamento. Eu falo de conexão, em tempos de hiperconexão, de que conexão nós estamos falando? Dessa conexão de fato genuína com o outro, nesse olho no olho que tem nos faltado em tantos ambientes da nossa vida, inclusive os mais íntimos com o nosso próximo, o mais próximo. A conexão humana, eu costumo dizer, anda sem sinal, porque a gente sempre parte de um ego-sistema, de algo ego-centrado, de uma comunicação muito focada naquilo que eu penso, naquilo que eu quero, sem ampliar para toda essa teia de relacionamentos, para as pessoas que nos cercam, sem ampliar para quem eu quero me comunicar, com quem eu quero me conectar, sem ampliar para o ecossistema, sem trazer para a consciência tudo isso. Então, eu quero propor que vocês façam uma análise da comunicação por um outro prisma nessa noite. A gente vai falar da comunicação positiva. Que comunicação é essa? Uma comunicação que hoje faz interface com a psicologia positiva, mas também com a neurociência do comportamento e com a educação transformadora. O que seria a educação transformadora para o século XXI? A educação que vai além da informação, ela está na formação, naquilo que a gente recebe de influências do nosso meio, desde tenra idade, na nossa família, e que a gente leva conosco, na nossa bagagem, nessa mochila, que muitas vezes a gente tem que deixar pelo caminho, para os nossos outros papéis, para as nossas outras posições na vida. Eu falo de uma comunicação que está em busca da moeda definitiva. O que é isso, moeda definitiva? Tal Ben-Shahar, um professor de Harvard, define moeda definitiva como felicidade. Porque se você se perguntar o porquê de todas as coisas que você faz, ao final de todos os porquês, de muitas perguntas, você vai fatalmente coincidir com a resposta, porque eu quero ser feliz. Então, eu costumo dizer que o preço do nosso salário é quanto a gente troca de vida por ele. A comunicação positiva vai nessa direção, em direção ao bem-estar, e ao bem-estar de todos. Então, eu começo com esse lead jornalístico, essas perguntas, o quê, quem, quando, onde, como e porquê, para nos ajudar a entender um pouco mais. O que é, então, para quem é, então, a comunicação positiva? Para todos, mas especialmente para quem tem adoecido em razão de uma comunicação violenta, em razão de uma comunicação não assertiva, em razão de uma comunicação tóxica e doentia. Infelizmente, no mundo corporativo, especialmente, nas organizações, sejam elas públicas ou privadas, mas também nas nossas relações familiares, nas nossas relações afetivas, isso tem acontecido com muita frequência, e tem sido a causa do adoecimento mental de muita gente. Se a gente olhar aqui os números, a gente tem mais de 18 milhões de brasileiros, isso quer dizer cerca de 9% da população, com algum sintoma de ansiedade. A gente também tem mais de 11 milhões de pessoas que foram diagnosticadas com depressão. Isso significa que o Brasil está mais de 4% acima da média mundial. Então, nós somos um país que tem sido vítima das doenças mais incapacitantes para o trabalho, e, via de regra, esse adoecimento mental começa num processo de comunicação mal sucedido, num processo de comunicação que não tem nada de positivo. A OMS, Organização Mundial de Saúde, define saúde muito mais do que simplesmente a ausência de doenças. Ela define saúde como um estado de completo bem-estar físico, social e mental. Ela inclui o nosso bem-estar psicológico. E é impossível alcançar esse bem-estar psicológico sem fazer uso de uma comunicação positiva. Porque essa comunicação positiva, como eu disse, que parte do autoconhecimento para o relacionamento, ela inclui, inclusive, como eu me comunico comigo mesmo. O meu diálogo interno e a minha relação com o outro, seja ele quem for. Então, a comunicação positiva é para todos, especialmente para as organizações que hoje ainda são reféns de um jeito muito retrógrado, muito arcaico, de lidar com a linguagem, seja ela verbal ou não verbal, entre líderes e colaboradores, entre pares, colegas. Então, é uma comunicação importante em todos os contextos da nossa vida. O que é, afinal, a comunicação positiva? É uma necessidade vital, uma necessidade psicológica, uma necessidade humana. Abraham Maslow, um psicólogo humanista, definiu quais seriam, então, as necessidades principais para que um ser humano exista e encontre o seu lugar no mundo. Ele não classificou assim, mas isso, algum tempo mais tarde, foi chamado de pirâmide de Maslow. Ele tem algumas frases muito importantes que fazem muito sentido para mim. Uma delas é a seguinte, nós não podemos mais pensar na pessoa como totalmente determinada por forças externas a ela. A pessoa, na medida em que é um ser real, é, em parte, o seu próprio projeto e se faz por si mesma. O que um homem pode ser, ele diria, ele deve ser. Então, como é que a gente ocupa esse espaço na nossa existência humana? Como é que a gente se torna, de fato, protagonista da nossa própria história fazendo uso da comunicação? A tal da pirâmide de Maslow, que hierarquizou as necessidades psicológicas humanas, fala lá no alicerce, na base dessa pirâmide, das nossas necessidades fisiológicas, comida, água, abrigo, sono. Na sequência, traz a nossa necessidade de segurança. Segurança da família, do corpo, da propriedade, a nossa integridade. Mas quando ela vai afinando e chegando ao topo, ela fala sobre a nossa necessidade de social, de pertencimento, de amor, de amizade, de família, de comunidade, de relacionamento. Depois, as nossas necessidades relacionadas à nossa estima. Então, reconhecimento, status, elevação dessa autoestima. E, por fim, a realização pessoal. O uso da nossa criatividade, a expressão do nosso talento, daquilo que é inato, daquilo que a gente aprende, graças à neuroplasticidade, que é a nossa capacidade, capacidade que o nosso cérebro tem de aprender até o fim da vida e o desenvolvimento pessoal. Mais tarde, Scott Kaufman, da Universidade da Pensilvânia, revisou os trabalhos de Abraham Maslow na psicologia e identificou também outras necessidades para a autorealização, que são as necessidades estéticas, cognitivas e a transcendência. E é justamente aí, no topo da pirâmide, que está a comunicação, a maneira como a gente se relaciona conosco e com o mundo. Importa e importa muito. Quando é que a comunicação positiva passa a ocupar um espaço na pauta, na agenda, na ciência? Em 1998, Martin Seligman, um outro psicólogo, assume a presidência da Associação Americana de Psicologia e até esse momento, a psicologia se debruçava sobre estudos que avaliavam muito mais o que ia de mal com o ser humano. Até em razão das grandes guerras, todas as pesquisas, os estudos, eles se voltavam muito mais para transtornos mentais, estudos da depressão, enfim, todo o estresse pós-traumático que essas tragédias mundiais causaram. Isso foi muito relevante porque avançou demais em termos de processos terapêuticos, porém, a psicologia ficou muito a desejar nos estudos sobre as potencialidades humanas, aquilo que funciona, aquilo que dá certo, aquilo que vai bem. Então, a partir de 1998, Martin Seligman, então, começa a organizar uma produção científica para que se investigue aquilo que há de incomum entre as pessoas mais resilientes, mais otimistas, que se comunicam melhor com o mundo, com o outro, e a partir daí, começam a estudar o chamado florescimento humano. Um termo poético, porém científico, a felicidade deixa de ocupar, então, os bancos da religião e da filosofia e passam a se sentar com a ciência. Bárbara Fredrickson, a doutora Bárbara Fredrickson da Universidade da Carolina do Norte, define florescimento humano como viver dentro de uma faixa de ótimo funcionamento que contemple crescimento e resiliência. Então, onde isso começa a aparecer? Onde que a psicologia positiva chega? Onde que os estudos da felicidade e do bem-estar vão parar? E que, por consequência, levam a comunicação positiva junto um pouco mais tarde? Nas grandes universidades do mundo, Yale, Stanford, Universidade da Pensilvânia, Harvard, e aí, as principais universidades do mundo viram o berço dessa ciência que começa a ser produzida com muito mais intensidade. Prova de que felicidade se aprende, bem-estar se aprende, e que não nos ensinaram, pelo menos não até agora. As escolas passam a se preocupar com as habilidades socioemocionais recentemente, e ainda timidamente no Brasil. Harvard, por exemplo, tem o curso Felicidade, que foi um dos mais disputados num determinado ano. A felicidade interna bruta, para quem nunca ouviu falar de FIB, passa a ser um novo indicador de desenvolvimento econômico, em contraponto ao PIB, que não revela tudo, porque não inclui o bem-estar social, o bem-estar humano. Então, só para vocês entenderem que felicidade é coisa séria. O bem-estar passa a ser instrumento de mensuração para orçamento público também na Nova Zelândia. Nos Emirados Árabes surge o Ministério da Felicidade. Então, a gente vai percebendo uma revolução positiva e uma preocupação, um olhar mais apurado, para as questões relacionadas ao bem-estar, a partir, inclusive, da ONU, Organização das Nações Unidas. A gente vê lá, entre os principais objetivos, para esse século XXI, o saúde e bem-estar está como terceiro pilar. E não dá para pensar em saúde e bem-estar sem discutir comunicação. A gente também encontra iniciativas mundiais, relacionadas a muitas empresas, eu vou citar só algumas delas. A Toyota, por exemplo, faz um treinamento voltado ao desenvolvimento dos pontos fortes de cada colaborador, as chamadas forças de caráter que a gente vai falar daqui a pouquinho e percebe um crescimento de produtividade per capita de 6% em um ano na equipe e de 9% em seis meses. A gente também percebe um grupo de hotéis que identificam um aumento de performance de 13% e colaboradores muito mais engajados com os propósitos. Aumento de 6% nas vendas quando aplicam um programa de feedback baseado nessas forças de caráter que a gente vai falar a seguir. E outros vários departamentos mundiais, um deles é a defesa dos Estados Unidos que contrata psicólogos positivos para conduzir bem-estar nas forças armadas a um custo de 34 milhões de dólares já há alguns anos. Tudo isso porque percebe-se que as empresas têm perdido muito, que a sociedade em geral tem perdido muito com esse murchamento humano. E isso é decorrente também de uma comunicação mal sucedida. Mas se tudo que há em nós se comunica, né? Para que cada movimento do nosso corpo aconteça, a gente sabe que vários neurônios se conectam, várias sinapses acontecem, que o nosso corpo cria mil conexões para que a gente consiga executar o mínimo e mais simples movimento, por que será que daqui do lado de fora é tão complexo? Porque nós somos, nós somos exatamente como esse mundo VUCA que vem sendo tão falado, nós somos voláteis, nós somos incertos, nós somos complexos e nós somos ambíguos. A comunicação positiva, então, vem junto com toda essa ciência e a partir de 2015 surgem construtos, ou seja, construções científicas, novas trilhas de conhecimento nos direcionando para a comunicação à luz dessa psicologia positiva, dessa ciência do bem-estar. E o que ela traz como princípios ativos, né? O que faz parte, segundo os primeiros cientistas, começam a investigar e com ensaios, inclusive com análises de ressonâncias magnéticas funcionais, para entenderem as áreas do cérebro que se iluminam, que se acendem quando a gente usa a comunicação dessa forma, com marcadores biológicos, para entender o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, gerado no nosso organismo, né? E que causa tanto adoecimento, a ostocina, né? Encarado aí, considerado aí o hormônio do amor, né? Aquele que é liberado durante a amamentação, durante uma relação sexual. Então, eles são analisados em ampla escala, não só a partir de relatos, não só análises qualitativas, mas também análises quantitativas. Esses princípios, segundo os primeiros cientistas, começam a investigar, são estudos ainda embrionários, a gente está caminhando para uma construção desse conhecimento, incluem escuta generativa. Que tipo de escuta é essa? A escuta que gera, a escuta que gera alguma coisa a partir do que recebe, né? Existe uma grande diferença dos níveis de escuta. A gente tem uma escuta factual, que inclusive é a escuta que o jornalista mais usa, né? Aquela escuta mais técnica, que precisa de dados, que precisa de fatos, que precisa de informações objetivas e que muitas vezes ignora toda a subjetividade de uma situação. A gente tem uma escuta que fica baixando arquivos e construindo um lugar de fala enquanto o outro ainda está dizendo. Talvez vocês tenham vivido isso diversas vezes. Então, além da escuta generativa, como eu dizia, que é a escuta que simplesmente se abre para receber o outro sem julgamento, sem processar a próxima fala, a partir do que eu recebo, eu gero alguma coisa em mim e no outro, né? É muito mais do que uma escuta empática, é muito mais do que uma escuta técnica, é uma escuta entregue. A gente também encontra logo na sequência a atenção plena, não menos importante. A atenção que exige que você esteja pleno no aqui e no agora, olho no olho, sentindo a temperatura, percebendo as expressões, os movimentos, notando o que aquela pessoa quer te dizer nas entrelinhas, ler o outro, perceber o que o silêncio dele tantas vezes quer dizer. A gente percebe em muitas relações, principalmente no ambiente corporativo, que o não dito diz muita coisa. E muitas vezes nem é espaço, né? Para tantas falas, para tantas colocações. Então, é essa capacidade de entender o que o outro está dizendo quando ele ainda nem te disse nada verbalmente falando. Atenção plena, se entregar para aquele momento da comunicação. Receber o outro, entender que é movimento, que é sempre troca, que é ida e volta. E como eu dizia também, o protagonismo. O protagonismo quer dizer que você precisa ser genuíno e autêntico. Que você precisa estar completamente alinhado com aquilo que você traz em você para essa experiência humana. Com as suas forças de caráter, com as suas virtudes, com as suas características, seus talentos, com o seu jeito de falar. Então, não quer dizer necessariamente com um tom de voz mais baixinho, não tem os quatro passos, faça isso e depois faz aquilo. Até porque a comunicação ela é banhada de emoções. E emoções são viscerais, são orgânicas. A gente pode autorregular, de certa maneira, quando a gente traz para a consciência, mas o nosso cérebro, por exemplo, ele não para para dizer para nós assim, puxa pelo nariz e solta pela boca na hora de respirar. A comunicação é a mesma coisa, quando a gente percebe transbordou, quando a gente percebe já falou, quando a gente percebe que a gente já fez. Então, é necessário que a gente tenha autenticidade, seja genuíno e use a expressão máxima das nossas potencialidades, que são sempre positivas. A gente vai falar disso já, já. Bem-estar social. A comunicação sempre se preocupa com esse além de mim. Lembra que eu falei sobre ecossistema, ecossistema, sobre um e todos, sobre um e muitos. é sempre fora, é sempre para fora, os outros importam, não importam quem são esses outros. Então, eu sempre me preocupo com o bem-estar social quando eu me comunico. Eu me preocupo com o que eu provoco no outro, eu me preocupo com o que eu provoco no sistema, eu me preocupo com a informação que eu disparo e como eu disparo. E consciência compassiva, que tem muito a ver com compaixão e que se aplica a todos os momentos, a todas as situações da nossa vida. Eu costumo dizer que aprender a ler um olhar, por exemplo, é alfabetizar os sentimentos, né? Nós temos uma capacidade biológica no nosso olhar de identificar expressões com uma capacidade impressionante. É isso que nos faz tantas vezes ter uma sensação esquisita, um sexto sentido, alguma coisa não me caiu bem quando eu estive com determinada pessoa. Porque a gente percebe micro, micro, micro movimentos, o nosso olhar e o nosso cérebro têm essa capacidade. Nosso cérebro é social, existem neurônios espelhos, a gente reflete no outro, o outro reflete em nós. Então, é muito importante pensar numa consciência compassiva que considera esse reflexo do outro. E quando eu falo de protagonismo, forças de caráter, expressão de virtudes humanas, eu estou me referindo a um estudo do Christopher Peterson. Peterson, ele já faleceu, hoje outros cientistas continuam o estudo dele de forças de caráter, mas já existe um manual de classificação que nos diz quais são as forças que a gente traz em nós. É claro que essa não é a única definição de quem nós somos, porque nós somos uma caixa de mistérios, inesgotável, quanto mais a gente procura, mais elementos a gente encontra, mas pode ser um ponto de partida. são 24 forças de caráter, todos nós temos essas 24, mas as nossas cinco primeiras forças são as nossas forças de assinatura. Aquilo que se tirarem de nós e da nossa comunicação, nós não seremos quem somos. Isso quer dizer que faz toda a diferença você conhecer quais são as forças dos seus colaboradores, das pessoas que você convive, para que elas sejam colocadas no melhor lugar que elas podem estar, para elas darem o melhor de si, a sua melhor versão. Só para vocês terem uma ideia, são seis grupos de forças de caráter, sabedoria, temperança, justiça, humanismo, coragem, transcendência. Ouvindo assim, parece poesia, mas é ciência. E a gente encontra entre essas 24 forças quem tem uma força predominante de amor ao aprendizado, de criatividade, de critério, de curiosidade, de perspectiva, de liderança, de justiça, de trabalho em equipe, de bravura, de integridade, de perseverança, de vitalidade, aquele vigor inesgotável, de autocontrole, de humildade, de perdão, de prudência, de amor, generosidade, inteligência social, apreciação da beleza e excelência, esperança, espiritualidade, gratidão e humor. Isso faz toda a diferença, porque a pessoa que tem humor, por exemplo, vai imprimir essa marca na comunicação, no jeito de falar, no jeito de se expressar, nos textos que vai produzir, no jeito que vai exportar, na linguagem corporal. Então, a comunicação positiva, ela pressupõe que tudo isso seja respeitado. E ela também, como se preocupa com o bem-estar social, usa, passa, por um instrumento de calibração do bem-estar definido como o PERMA, é um acrônimo, são letras, são palavras em inglês abreviadas, e dentro desse PERMA, desse instrumento, a comunicação positiva se faz as seguintes perguntas. Eu provoco emoções mais positivas, mais de valência positiva do que de valência negativa com essa minha fala, no outro? eu promovo engajamento com essa minha fala? Eu estou nutrindo um relacionamento de confiança, um relacionamento nutritivo, um relacionamento de troca? Faz sentido para mim? Faz sentido no outro? Desperta propósitos? e pressuponho uma realização? A partir desse lugar de fala, dessa comunicação, algo pode acontecer, algo pode ser construído, ainda que isso não seja tangível, materializado, mas eu consigo construir algo com isso? Então, essa comunicação positiva, ela gera felicidade, bem-estar, por consequência, não há como ser diferente, se a gente se relaciona dessa maneira, a gente eleva o nosso nível de bem-estar, e o resultado aparece, porque pessoas felizes têm resultados exponenciais, a gente percebe aqui inúmeras consultorias especializadas no mundo inteiro que apontam, por exemplo, para incremento em produtividade de 44%, maior lucratividade em 33%, crescimento nas vendas de 37%, aumento em retenção de colaboradores de até 44%, redução de turnover em até 51%, que é você preparar aquele profissional, ele está pronto para caminhar com você, e aí você perde, tem que começar tudo de novo, redução em ausências por doenças, afastamento do trabalho por adoecimento, aquilo que a gente falava no início, em até 66%, três vezes mais inovação, e negócios felizes atraem 37% mais clientes. Então, eu costumo dizer que não dá para separar essa comunicação positiva de felicidade e bem-estar, e tudo isso tem origem nessa ciência do bem-estar e da autorrealização, que é uma ciência nova no Brasil e no mundo, e que tem nos trazido esperança acima de tudo, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. Então, que a gente se torne contadores de boas histórias, contadores de histórias transformadoras, porque tudo isso não é uma negação das adversidades, é um exercício diário de resiliência a partir do nosso lugar de fala, do nosso lugar no mundo, da nossa comunicação com o outro e do nosso próprio diálogo interno. Música 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 Música